O amor é lindo porque sim, é o filme que você não vai querer perder de maneira nenhuma porque vale muito a pena passar ali aquele bom bocado no cinema a ver um belíssimo filme português com uma belíssima pipoca a acompanhar salgada como eu gosto. Uma bela bebida ao lado e deixe-se levar pelo amor porque o amor é lindo.